Hoje nós vamos fazer um review, chegou aqui alguns produtos para a gente fazer um teste, então, ou seja, é um review e testes ao mesmo tempo. Vamos fazer um teste de qualidade, de resistência, de força, vamos ver o que tem aqui nessa caixa que me mandaram e vamos tirar todas as dúvidas que já me enviaram também antes do produto chegar. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer ao parceiro da Escola de Pipeiros que me mandou esses produtos aqui para a gente poder fazer o teste e o link da loja que vende esses produtos vai estar no final do vídeo e vai estar na descrição também. Então, agradeço ao Chico, que é o representante das linhas caldo de cana, que tem uma loja, uma loja tanto física quanto online e ele me mandou os produtos aqui. Então, o que será que chegou? Salve, salve, aluno! Bem-vindo à Escola de Pipeiros. Hoje é dia de pipa, terapia. Sem muitas delongas, é o seguinte, ganhamos uma caixa, recebemos uma caixa aqui com alguns produtos que vocês já têm me pedido há algum tempo para fazer um teste, um review, fazer alguma coisa sobre... Por quê? Porque ele está entrando no mercado já há algum tempo e vamos ver o que temos aqui então. Vamos ver. Será que o que tem aqui vai te agradar? Me agradou, porque eu acho que a empresa que se compromete com o Pipeiro já ganhou um ponto na frente de todas as outras. Então, vamos ver aqui o que temos aqui. Temos linhas aqui, chegou linhas. Linhas, linhas, mais linhas e mais linhas. Quatro tubos de linhas. Então, recebemos essas linhas aqui hoje para a gente fazer um review e fazer os testes aqui. Então, eu bolei alguns testes. Então, esse vídeo de hoje é um oferecimento do Pipa e Companhia, do meu amigo Chico, que me enviou os produtos aqui da Ultra. Certo? Não foi diretamente a Ultra, mas é diretamente, porque ele é um representante que recebe os produtos da Ultra. Então, ele tem interesse de divulgar a marca para que ele consiga fazer os seus negócios lá também. E nós temos interesse de receber o produto para testar, né? Nada melhor do que a mão do Pipeiro para testar. A gente vai testar e eu vou falar para vocês como funciona. Então, vocês sabem que aqui o teste na Escola de Pipeiros é rigorosíssimo. O padrão aqui do Inmetro é impecável. Então, é o seguinte. Eu vou... Nós vamos testar. Vamos fazer um teste básico nessas linhas. Ele mandou um fio 10, ele mandou um fio 4, um fio 4.4 e mandou um 4.4 Premium, que é essa daqui, que todo mundo quer que eu teste de qualquer jeito, que as outras, a maioria da galera já conhece. Mas hoje, todos os testes, os testes vão ser feitos em todas, mas essa daqui vai ganhar mais um teste além das outras. Então, essas três aqui, se vocês quiserem que eu faça algum teste diferenciado, vocês coloquem nos comentários aí, fora o teste que eu vou fazer. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos abrir os tubos, certo? Vamos abrir os tubos. Tubo 1, uma frequencinha, tubo 2, tubo 3 e tubo 4. Tubo 4. Todas as linhas aqui, certo? Então, o que nós vamos fazer? Eu estou com uma garrafa de água aqui. Ela tem 1,5 kg, tá certo? Só para vocês verem aqui, a chacoalhada, para vocês verem. 1,5 kg tem essa garrafa. O que nós vamos fazer? Vamos amarrar a linha aqui, nós vamos suspender e descer devagarzinho. Eu vou suspender e descer com uma velocidade um pouco maior. E aí, se ela aguentar tudo isso, nós vamos dar um tranco. Então, esse espaço que vocês estão vendo daqui até aqui, medido com a régua, dá 60 cm. Está vendo? Está vendo a ponta da régua aqui? 60 cm. Então, na hora que eu amarrar aqui, que ela sair aqui da base aqui, ela vai ter 60 cm aproximadamente. Eu vou tirar ela deitada, ela não vai ficar de pé, ela vai ficar deitada. Então, ela vai subir, vai endireitar e sair da tela. 60 cm. Ela vai ter uma pressão muito bacana na linha. Então, nós vamos aguentar. Então, se ela aguentar, o último é dar um tranquinho na linha, que a gente vai fazer a simulação do puxão. Então, a primeira simulação é a hora que a pipa pega a força. A segunda simulação é quando você faz o movimento para cima e para baixo, como se você estivesse desbicando. Ou seja, o impacto do vento na pipa e na linha. E o terceiro impacto é como se você tivesse um atrito, né? Uma puxa dos dois lados. Ou na hora que você precisa dar um tenteio, ou precisa dar um puxão mais forte, se a linha aguenta. Lembrando que esses testes aqui não são testes laboratoriais, tá? Foram desenvolvidos pela escola de pipeiros em outros testes que eu já fiz e todos deram certo. Então, com base nesses daqui, tudo vai dar certo. Então, vocês vão acompanhar. No final do vídeo, eu venho para falar sobre cada uma das linhas, a minha impressão sobre elas. E tudo certinho que vocês precisam saber, beleza? Então, vamos para o teste. Então, só para vocês saberem o que será feito aqui, eu vou pegar todas as linhas do mesmo jeito aqui. Eu vou dobrar em duas, tá vendo? Eu vou dobrar em duas e vou passar aqui e dar o nó. Por quê? Porque esse é o tipo de nó que a gente usa para fazer o cabresto dos pipas de campeonato. Então, ele tem um pouco mais de resistência do que se eu desse somente um nó tradicional. Então, com base nesse nó aqui, a gente vai fazer o teste. Então, a linha amarrada, certo? E aí vai começar os testes. O teste todo é levanta a garrafa, puxa a garrafa para cima, até ela sair da tela. Saiu da tela, ela volta. Aí vai mais rápido, certo? E aí, se mesmo assim ela aguentar, aí vem o tranco. Beleza? Então, vamos lá. Garrafa deitada. Garrafa deitada. Garrafa deitada. Garrafa deitada. Irma überru. Garrafa deitada. Garrafa deitada. Garrafa deitada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto